ação. Colinas, importante cidade do interior maranhense, a princesa do sertão, banhada pelas águas dos rios Itapecuru e Alpercatas, terra de gente hospitaleira, berço da comunicação regional. E é aqui que o sistema Cidade de Comunicação desembarca para lançar sua nova rádio. FM Cidade de Colinas, noventa e seis vírgula três, com uma programação inovadora, promoções e muita diversão, vinte e quatro horas por dia, noventa e seis vírgula três, FM Cidade de Colinas, mais músicas, mais diversão.